STJ afasta o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel do Cargo, e prende seis investigados por irregularidades na saúde do Rio. A decisão do ministro Benedito Gonçalves determinou o afastamento de Wilson Witzel do Cargo por 180 dias e ainda proibiu o acesso dele às dependências do governo do Estado, a comunicação com funcionários e a utilização dos serviços. Witzel e os demais são investigados no âmbito da Operação Placebo, que trata de irregularidades na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores e medicamentos no contexto do combate à covid-19. Para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal, foi determinada a prisão preventiva dos seguintes investigados. O empresário Mário Peixoto, Alessandro de Araújo Duarte, Cassiano Luiz da Silva, Juan Elias de Paula, Gotardo Lopes Neto e Lucas Tristão do Carmo. O ministro Benedito Gonçalves determinou ainda a prisão temporária do pastor Everaldo. Ele é apontado pelo Ministério Público como líder de um dos três grupos que formam essa organização criminosa. Os presos e Witzel estão proibidos de manterem contato entre si com os demais investigados e com as testemunhas do caso. De acordo com o ministro Benedito Gonçalves, a decisão foi tomada porque foram reunidos elementos durante as investigações que comprovam indícios da autoria de Witzel e dos seis investigados quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. O ministro ressaltou ainda que os crimes foram cometidos por meio de contratos ilicitamente direcionados, firmados com entidades variadas, tendo sido a estrutura gestada e financiada antes mesmo da eleição de Witzel em 2018. O pedido de prisão do governador feito pelo Ministério Público não foi acolhido. O ministro Benedito Gonçalves entendeu ser suficiente o afastamento do cargo. Com a decisão, o governador deixa de ter poder para a liberação de recursos e contratações.